Simplesmente isso. Não precisa de mais nada. Não entendi nada. Ué, você tá falando que você leva um carrinho todo dia? Um, dois, três, quatro, carrinho todo dia? Mas eu sou um, mano. Eu sim, então eu tô falando que a qualidade é só ser mulher, meu filho. Tem cara que se ele levasse os carrinhos que eu levava, ele tinha que ingestar o pinto. Ele comia três minhas, quatro minhas por dia. Não tinha nem jeito. E aí? Aí você tá querendo dizer o quê? Porque eu não posso fazer isso, meu. Porque eu te respeito, né, irmão? Me faça um... Muau, que muleque! Pega esse muau, que muleque! Ah, muleque! I like it! I like it! Ele papotou todo o fim! Acabei de andar, eu vou passar mal! Vitor, ele papotou tem uns setenta e cinco de altura, né? Aí um dia minha mãe do lado dele, minha mãe é o maior que ele, né? Aí nós foi medir, tem um metro e sessenta. Um só? Um e sessenta, parceiro. Tem uns sessenta e cinco nem aqui nem na China. Calça trinta e seta. Ah, moleque!